Quando o sujeito tem o nome Kenpachi, se prepare, pois são personagens poderosíssimos em Blut. Até porque o nome se dá apenas ao melhor espadachim, só isso da Soul Society. Mas será que todos eles são poderosos? Ou teve um certo momento que a qualidade caiu desses Shinigamis poderosos? Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o Kenpachi mais fraco do que a gente conhece aí da história, Blit. Então pessoal, para saber isso e muito mais, confere o vídeo de hoje aí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Blit Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma curiosidade sobre os Kenpachi. Para quem não conhece Kenpachi, sabe que são seres poderosíssimos. Quem criou a 11ª divisão foi simplesmente o Nohana, a assassina mais impiedosa da época que foi criada a Goltei XIII. Então como ela sempre gostou de batalhas, lutas e sempre foi muito poderosa, Ela criou uma divisão que, para você ser o novo líder dessa divisão, você tem que matar o antigo capitão. Ou seja, a escala de poder dessa divisão tende só a aumentar. Porém, no momento na história, essa escala cai muito. Vocês vão entender aqui o porquê. Apesar de termos poucas informações de quem foram realmente todos os Kenpachi, seria bem interessante uma novel sobre os Kenpachi. Olha só, aí ó, Tito e Kubu, já deixei uma novel aí, ó, para vocês lançarem. Os Kenpachi, quem foram todos eles. Chega num momento que realmente cai demais, cai demais a potência desse Kenpachi. Porque se a gente for pegar a primeira Kenpachi, que foi o Nohana, depois ela saiu e foi para a 4ª divisão, pois ela não tinha mais vontade de lutar quando ela encontrou o Zarak pela primeira vez, a partir dali, pessoal, foi simplesmente aumentando o nível de força dos Kenpachi. Até nós chegarmos ao sétimo... Um cara muito amado na Soul Soul Site, que o Abankai que poderia destruir toda a Soul Soul Site. Não era por nada que era até proibido pela Central 46. E tão poderosa a tal Abankai que ele poderia invocar uma vez a cada 6 meses. Porém, na frente dele apareceu um ser que usava uma Abankai sempre ativa. Azashiro... Mas Azashiro queria muito mais do que ser apenas um capitão da Gotei 13. Ele queria muito e muito mais. Aí acabou tendo praticamente uma batalha, uma guerra civil dentro da Gotei 13. Onde Azashiro foi preso no Muken. No Muken, onde apenas está Elias e nesse exato momento. Mas mesmo preso no Muken, ele poderia sair de lá a hora que ele quisesse. Quando Azashiro foi preso no Muken, teve que vir o nono capitão da 11ª divisão. O nono Kenpachi. Aí a gente não tem na história quem foi esse nono Kenpachi. Ou seja, foi selecionado um tenente, foi selecionado alguém na época que todos achavam que tinha um potencial de capitão. Porém, não durou muito no posto até que entrou e engajou o Shinigami talvez mais desprezível que teve aí na 11ª divisão. E eu falo também muito fraco. Apesar de que não temos os relatos do nono capitão, do nono Kenpachi, ele assumiu como o décimo Kenpachi da história Blitz. Mas quem realmente foi esse cara? Um Kenpachi que não era muito, digamos, adorado por outros capitães. Hirako, assim como o Lobby, não gostavam dele. Na reunião do Urahara, pra falar sobre os Vizards, ele não participou. Ou seja, era um Shinigami que não dava muita bola às regras da Soul Society. A gente conheceu o seu tenente durante a saga dos Bountos, o Maki. E ele foi derrotado por Zaraki Kenpachi durante uma batalha onde estava participando 200 Shinigamis do 11º batalhão. E conferiu a derrota dele para Zaraki. Não há dados oficiais nem da sua Bankai e nem da sua Shikai. Pois o seu breve momento como Kenpachi não durou muito perto da imensa poderosa Heiatsu de Zaraki. Kenpachi. Como vocês vão ver, a Soul Society não gostava muito desse cara. E foi fatiado pelo Zaraki sem Zaraki T. Shikai nem Bankai nem nada do tipo. Não se conta na história se esse cara também tinha uma Shikai ou uma Bankai. Ou seja, pessoal, houve uma grande queda de força, digamos assim, de qualidade com a saída da Azashir. Pois Azashir deveria ter sido derrotado pelo novo capitão, o novo Kenpachi, para perder esse posto de capitão. E não. Acabou que não teve aquela troca de poderoso Kenpachi desafiosa Azashiru Kenpachi para tomar o seu lugar. Apesar de que depois Azashiru e o Zaraki Kenpachi novamente traz uma trama especial na novel que eu trouxe aqui para vocês sobre Azashiru. E ali temos uma grande luta dos dois poderosos Kenpachi. Só lembrando que Azashiru só perdeu o Zaraki, pois a própria Bankai dele já falou que ali, na Terra dos Humanos, nunca deveria usar a sua Bankai. Não é igual lutar na Soul Society, onde Azashiru tinha completamente o poder de tudo e poderia simplesmente usar a sua Bankai para derrotar praticamente qualquer Shinigami. Mas Azashiru tinha uma grande missão e acabou falhando na sua missão final, pois não escutou a sua Zanpactu e foi derrotado por Zaraki. Bem pessoal, e vocês? Vocês acham que Kenpachi foi realmente o Kenpachi mais fraco da história Blitz? Ou não? Vocês acham que tem outros Kenpachi que poderiam estar no lugar? Se a gente for seguir a risca, a regra que o Nohano criou há muito tempo, ele cai certinho nessa regra. Ou pode ser que o Nohano, o capitão, que assumiu por tão pouco tempo, foi o mais fraco dentre todos os Kenpachi da história do Blade. Mas comenta você aí. Ah, e não perca os próximos vídeos, vamos falar da Saga do Inferno que está chegando novidades para vocês aí. Uma nova transformação do Itico ou de Kazui. Bem, não perca o próximo vídeo aí. Muito obrigado por quem assistiu, não percou os próximos vídeos. Se inscreva, é novo, não deixe de dar like e minhas redes sociais está tudo na descrição. Muito obrigado e... Pã! Cai, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Bye, guys.